Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim que vocês estejam muito bem Vou começar mais um vlog com vocês Estendi a roupa ali, já coloquei ali uns ursos pra lavar E aí gente, eu tenho esta blusa aqui Não é bem uma blusa, ela é tipo um casaquinho E ela é maravilhosa Porque ela é bem grande Dá pra usar com leg Eu não gosto muito de ficar super apertada a leg Só que aí gente Ela tá com essa mancha aqui E aí gente, há muito tempo atrás Muito tempo mesmo Que eu comprei essa tinta aqui Que é de tecido né Tem duas, tem azul e tem cinza Eu achei que fosse preto Mas é cinza Quero tentar passar aqui nessa blusa Pra ver se ela fica de uma cor só Estou achando que não vai dar muito certo não Mas vamos lá Aqui tá falando gente Que tem que dissolver o conteúdo em um litro de água fervente Aí você coloca em um recipiente com água quente Suficiente para cobrir o tecido Adicione o corante dissolvido Eu não entendi muito bem Quanto tempo tem que deixar Pra poder pegar Vocês só tem que tacar lá e pronto Eu tenho uma colher de madeira Então Eu nem queria usar gente Mas acho que se eu não usar Minha mão vai ficar toda cinza né Preciso de um pote também né Consegui pegar um balde ali Gente Então No caso tem que pôr isso aqui Pôr água quente aqui Dissolver o corante Dissolver o corante em algum lugar Tô com medo de tentar dissolver nessa base Dessa panela E a panela ficar manchada Não pode né Gente acho que não vai dar certo Eu vou tirar a blusa Não vai dar certo Eu não tô achando nada pra colocar essa blusa Então ó Eu vou colocar toda a água logo Vou tacar esse corante Dissolver E aí depois eu taco a blusa dentro E vai Pronto gente ó Tá cinza, preta Tá preta né Mas a cor é cinza Gente eu li a embalagem mais uma vez E embaixo fala Que você tem que ficar mexendo por 30 minutos Sobre fervura Então sim Tem que ficar aqui Na água né Eu taquei aqui na panela mesmo Tomara que a panela não estrague E por enquanto tá escura gente Tá mais cinza Mas tem que deixar fervendo aí Tem que ficar Tem que deixar fervendo e ficar mexendo O balde O balde deu uma manchadinha aqui Mas Espero que a panela não manche Vamos lá gente Vamos ver se vai dar certo Se eu vou ganhar uma blusa Ou se eu vou perder Gente enquanto a blusa tá lá fervendo Eu também cortei a batata doce Coloquei pra cozinhar Que eu fazia um Minhoque de batata doce né Pra gente poder jantar Eu já falei lá no Instagram A gente queria fazer aqui também Não sei no canal Que o Nicolas vai começar a estudar gente Porque Enquanto dá a fala dele né E aí a gente vai colocar na mesma escola Que a Laura A gente ficou um pouquinho chateado Porque Ele vai pro maternal 1 Como o William falou Praticamente a gente tá pagando uma creche Porque gente Ele não faz aniversário Até 31 de março E tem uma lei Que a criança Tipo assim Se fosse pra ele Entrar esse ano Nesse ano né No caso ele teria que entrar No maternal 2 Ele poderia entrar no maternal 2 E já começar o pré 1 Ano que vem Se ele fizesse aniversário Até dia 31 de março Como ele não faz Ele faz em maio Ele meio que atrasa Ele fica atrasado 1 ano O Nicolas tem 3 anos A gente vai pro maternal 1 Ano que vem pro maternal 2 Aí quando tiver com 5 anos É o pré 1 Sendo que a Laura tá com 5 anos Eu fazer 6 No final do ano né E já vai tá Já vai ter terminado o pré 2 E já tá indo Vai começar o ano Com 6 anos já No primeiro ano Enfim gente Eu não sei explicar direito Sei que foi uma coisa Que irritou bastante a gente Mas eu tenho muito o que fazer Ele vai estudar de manhã Com a Laurinha Só metade do ano Vai terminar esse ano E aí ano que vem Que vai ser tudo certinho A gente conversou com o diretor Eu conversei primeiro Depois o William foi lá Conversar com ele Pra gente conseguir desconto E tal Que a Laura já está No mesmo colégio né Conseguimos desconto E ainda o William conseguiu Com que a gente não precisasse Comprar material Esse meio do ano né Porque eles pedem Fazer uma lista De material bem grande E enfim A gente conseguiu Com que a gente não precisasse Comprar Esse ano né Esse final do ano Esse material É o material que Ficou na escola É o material que É o uso coletivo Com outras crianças né Que é lápis de cor Canetinha Massinha Tudo gente Cola Papel Tudo A gente compra E dá pra eles né Pra eles usarem Com as crianças E tem o material Que eles levam E trazem Como o Nicole sabe Maternal Gente não tem Nada praticamente Então não tem que levar Nada Nenhum lápis Nada Acredito que eles Usem mais O material que A gente leva né Que é de pintar E tal né Mas enfim De qualquer forma Precisa comprar Algumas coisas E eu vou mostrar Pra vocês Tem que comprar Toalhinha Eu comprei tudo Do Hulk Gente Porque o Nicolas Gosta do Hulk Gosta do Homem-Aranha E do Hulk Só que eu não encontrei Muita coisa no Homem-Aranha Então a gente começou Comprando Essa toalhinha aqui ó Que é uma toalhinha Que ele vai levar Pra poder limpar a boquinha Enfim né Que eu vou levar Na cheirinha dele Aí eu comprei Esse pote aqui Que é igualzinho da Laura Subinar Que ele é uma marmitinha né Pra poder o Nicolas Levar o lanchinho dele E aí ele é assim É verdinho Ele é maravilhoso Ó Uma garrafinha também Do Hulk ó Que bonitinha Aí a gente comprou Essa pasta aqui Que essa pasta vai E volta com trabalhos Né Se for que tiver trabalho De casa Aí ele tem que fazer Na pasta Uma pasta de casa assim ó Aí eles vão colocar O nome do Nicolas Aqui quando chegar lá Aí eu comprei também Esse Como chama ele? É sabonete que eles pedem É sabonete e lencinho Comprei a mochila Fui lá em Madureira Atrás de uma mochila Gente E achei essa aqui Ela é bem bonitinha ó Você vê? Branquinha E ela tem dois bolsinhos Aqui da frente E esse aqui Eu peguei 40 reais Essa bolsinha Não gostei muito Da alça dela gente Mas tudo bem O Nicolas adorou E também é do Hulk né Tudo do Hulk A tia dele A Camila né Deu esse chaveirinho Aqui do Homem-Aranha Aí gente Precisa de lancheira né Porém gente Ele não vai levar Nada aqui dentro O que ele vai levar Aqui dentro Dessa mochila Vai ser uma agenda Que é a agenda da escola Que vai e volta Todos os dias Cada professora Queira mandar Algum bilhete Ou eu queira Falar alguma coisa Com ela Então vai só Somente Aqui dentro Uma agenda E uma roupa dele Uma roupa extra Caso ele suja a roupinha E tal Somente isso gente E aí Eu procurei lancheira Procurei lancheira Procurei gente Eu fiquei tipo Duas horas andando Lá em Madureira Pra procurar uma lancheira Que combinasse com essa mochila Porque eu gostei Da mochila Bem bonitinha Eu não achei Nenhuma mochila do Hulk Uma lancheira do Hulk Uma lancheira verde Nada Gente Como é difícil De encontrar uma mochila E lancheira bonitinha Assim sabe Aí eu andando lá Gente eu achei Essa Eu ia colocar uma lancheira Mas não é uma lancheira Gente Ó Ela é assim O que eu posso Encher pra vocês Tá vendo Eu comprei um Chaveiro também Ó Esse aqui do Homem-Aranha Que é um pop-it Ele amou E eu coloquei aqui Ela assim Gente dá pra colocar Aqui direitinho A marmita E a garrafinha E dá pra colocar Também a toalhinha Porque ela tem dois bolsinhos Tanto um dentro Quanto um fora Fica assim Fechadinha Aqui o chaveirinho dele Né Aí gente Ela tem esse trenzinho aqui Ó E aí eu vou colocar Dentro da mochila Gente Porque não vai nada Dentro da mochila Não vai um lápis Então Eu vou colocar Aqui dentro mesmo Ó E aí dá pra colocar A agenda Dá pra colocar Tudo aqui dentro ainda Aí na hora do lanchinho Ele só pega Isso aqui E leva Lá pro refeitório Mas é isso Gente Foi isso que a gente comprou Pra ele É só isso que precisa E Quer dizer né Gente É porque a gente não tem Os outros materiais A gente precisou comprar Mas Porque precisa comprar Um milhão de materiais Mas a gente Se livrou desse Mas enfim É só isso que eu ia falar Pra vocês Mostrar pra vocês Vai ficar tudo aqui Guardadinho O uniforme dele A gente precisa comprar Só um shortinho Porque a Laura Tem quatro blusas E cabe nele Já Ah Compramos também Um sapatinho Depois eu mostro pra vocês Compramos um sapatinho Preto também Pra ele E meias Meias brancas Que é obrigatório Lá O sapato preto E a meia branca Tá bom Mas é isso gente Só queria mostrar pra vocês Achei bem bonitinha a bolsa Deixa eu tentar Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Assim ó Como ela é bonita Eu achei ela Muito lindinha Gente Olha a blusa Ficou manchada Não sei Só vamos saber Quando secar tudo Gente bom dia Dia seguinte Ontem eu fiz um Nossa que bagunça Ontem eu fiz um Fiz a janta né Acabei não gravando Pra vocês O total muito legal Gente aí Eu acabei não gravando Pra vocês fazendo a janta Mas agora Já são 11 horas Deixa eu contar Pra vocês aqui rapidinho Vamos ver uma aventura Ali agora gente Boa-feira E aí eu vou ter que levar As crianças Porque aqui na bolsinha Aquela sacola Retornável Naquela sacola O que você tá achando? Nível Ansaro É mais fácil pra trazer É de boa Ir para a feira Com eles Mas para eu voltar Cheio de sacola Agora é pesada O Nicolas querendo colo Dá vontade de chorar Gente Sobre a minha blusa Eu acho que vai ficar Manchada mesmo Tá secando Espelhar Não Não vai levar Não Se você for pra segurar Não vai levar Não Amãe Tá em guarda Papai Tem que esperar Secar ainda A gente avisa Tem um carrinho Deles ali Gente Do Nicolas Só que tá cheio De poeira Que ele ia conseguir Limpar ele Para levar Pelo menos A gente vai Porra no carrinho As coisas Né Segura aqui O Sansão Para mim Por favor Você botou o nome Do Sansão Aham É o Sansão Da Mônica É Sansão Bonitinho A gente tem esse carrinho Aqui Ele é bom Tá tudo sujo Peraí Não vem pra cá Não Ele tá cheio De poeira Eu tenho Meu carrinho Carrinho Eu pego Gente Vocês sabem Que esse carrinho Foi Quando a gente Era pequena A minha mãe Tinha compara Ela tá limpando Ali Tá feio De poeira Pra gente Não espirrar Ela ainda Não sabe Se dá Ela ainda Não sabe Se dá Pra levar Olha aqui Que bonito Quando a gente Era pequena A gente Entrava ali Gente Eu ia levar O carrinho Mas desisti Ó Tá aqui Isso aqui Tá muito sujo Tem que lavar ele Pra poder usar Enfim Vamos lá Eu e essa turma Aqui Ela era boladona Que ela era aqui No carrinho Ela era desse tamanho Gente Com 6 anos Que é no carrinho Bora Não consigo Esqueceu Vamos Vamos lá Gente A gente parou aqui Na manchonetezinha E aí eu vou dar um Manchinho pra ele Se a gente não Fomeu ainda Olha o boneco Que o único que nós trouxemos A Lada trouxe o Sansão Gostou da Mônica Água pro Guaralica Também Pra eles tomarem Opa Ela tá no derramato Vai Laurinha Come Gente Vamos causar uma coxinha O William ensinou O menino a gostar de coxinha Gente Acabei de voltar E vocês não acreditam Eu não consigo gravar nada Porque é muito difícil Com duas crianças E com sacola Porque você vai comprando As coisas na barraca Na feira E vai ficando com sacola Com sacola Eu tenho que segurar Na mão das crianças Com a sacola Muito difícil de gravar Só que eu ia no mercado também E ia gravar pra vocês Só que Vocês viram que eu coloquei Uma sacola Aquela sacola retornável Lá Não sei como é que chama Na minha bolsa Pra eu poder voltar Com as minhas compras Gente Eu tirei Pra colocar Na hora que eu tava olhando No carrinho Eu tirei E eu simplesmente esqueci Cheguei lá na feira Quando eu peguei A primeira coisa Que eu fui pegar a sacola Pra colocar Que eu fui colocar a sacola Pra colocar dentro Não tinha sacola Gente Então eu não consegui Comprar muita coisa Porque pra trazer É muito difícil Com as crianças E também Fica muito pesado Muito, muito pesado mesmo E aí fica cheio de sacola Enfim Comprei pouca coisa Mas comprei assim O que geralmente É mais caro no mercado O resto dá pra comprar No mercado E comprei também Umas coisas no mercado Pra poder fazer o almoço E fazer um lanchinho Mais tarde também Deixa eu mostrar pra vocês Ó gente Comprei milho Que tava 2 reais Na verdade tinha lá Gente 4 milhos Por 5 reais Mas o milho Não tava legal Então eu acabei Eu preferi pagar 2 reais No milho Ó Bem bonito o milho E um milho grande Aí comprei só 5 né Que foi 10 reais Né E tá ótimo Comprei um brócolis Gente Quando tá quase acabando A feira Tem uma senhora lá Que o brócolis A couve flor dela É linda E ela sempre tá vendendo Mais em conta né Paguei 6 reais Nesse brócolis aqui Ó Foi 6 reais Aí banana também Paguei 6 reais Essa banana Vem 14 banana Era uma dúzia Aí eu Fui falar pro rapaz Que era 14 Ele achou que eu tava pedindo 14 Aí ele não tirou nenhuma Mas tá bom A gente come banana aqui Que nem sei lá o que Parece até macaco Gente A gente ama banana Ama ama Tipo assim Acaba muito rápido Isso aqui acaba rapidinho Se durar 3 dias Vai durar muito Porque a gente ama mesmo Eu e as crianças né Aí eu comprei uma uva também Que foi 7 reais Couve ó Bem linda Enorme a couve Aqui gente Tem duas couves Duas couves Que eu amo Aí eu comprei duas Pra dar uma pra minha sogra Eu ia comprar mais coisa pra ela gente Mas Não tinha como trazer Aí Ficou só isso mesmo Então aqui tem duas couves E também tem um cheiro verde Um coentro ali ó E a moça botou Eu nem vi o tamanho Só vi que ela colocou Que tava 3 verduras por 5 reais E a verdura lá nela É 2 reais né Só que quando tá acabando a fêmea Que lá ela Quer se livrar E eu comprei também mamão Eita Será que estragou? Cheirão de mamão Ih gente Estragou A moça pegou muito molinho ó Poxa Vai dar pra dar Só botar leite Que dá vitamina Nossa Eu pedi pra ela escolher Me ferrei Mas foi 4 reais Pra comprar É a maçã Melancia Morango né Que tinha Laranja Tangerina Mas não tinha como trazer gente E tudo isso é coisa muito pesada Laranja Sempre eles vendem uma dúzia de laranja né Tipo por 4 3 reais E é muito pesado Eu não ia conseguir trazer Lá no mercado Gente eu comprei um fermento Comprei um creme de leite Fazer um estrogonofe Comprei 3 nuggets Um leite Em pó Em pó Leite em pó né Gente tá 7 reais Esse aqui tá 15 Tá muito caro Mas tudo bem É o que o Nicolás toma Comprei um pouquinho de alho Foi só uma cabeça de alho Eu acho Porque já tem aqui Eu tava só com medo de não ter Mas tem Comprei limão Que eu vou fazer um bolo 2 tomates Tava muito mais barato na feira A gente tava tipo 7 pacotinhos de verdur De legumes Sabe o que que era Por 10 reais Mas eu não tinha como trazer também né Então Comprei 2 tomates mesmo Milho E um leite condensado Pra fazer o bolo Comprei esse docinho Que pra Laura Que a Laura já comeu Que eu não assine Ela dividiu com o Nicolás E comprei um tic tac com o Nicolás Que ele pediu Um frango gente Esse frango aqui ó Peito de frango Aí gente lá no mercado Eu comprei essas duas sacolas aqui ó Foi 5,30 cada uma Porque eu não tinha como trazer Esse monte de coisa E mais duas crianças né E aqui eu consegui colocar tudo aqui E eu ponho no ombro né Que é muito mais fácil Eu levo no ombro Ao invés dos braços ó Tá tudo manchinho Tá tudo arranhado Coitado E é isso gente Eu vou fazer agora Gente eu já tô aqui ó Já fiz um estrogonofezinho Bota na geladeira filha Ó a gente já fiz esse estrogonofezinho aqui Tá uma delícia Aí eu coloquei aqui ó Brócolis pra cozinhar Enquanto cozinha gente Eu vou arrumando A cozinha A cozinha não A geladeira Já tem arroz e feijão pronto Aí enquanto isso gente Eu vou arrumando aqui a bagunça Porque tá Ó aqui ó Como é que tá Tá vazia e bagunçada né Então eu vou dar um jeitinho aqui Tirar tudo que Vai ficar um Vai ficar nada Vai ficar só um vazio né Mas pelo menos vai ficar organizada Tá bom Só mostrando um antes pra vocês aqui ó Um baguncinho Ali dentro também tá cheio de coisa bagunçado Aqui também tá uma bagunça Então eu também vou dar uma organizada Eu já lavei a louça Enquanto eu fazia comida Eu fui lavando a louça logo né Gente eu já arrumei ó Até parece que a geladeira tá mais cheia Coloquei tudo aqui no lugar ó Fiz a gelatina tudo organizadinho E aí eu já coloquei a comida das crianças Coloquei a minha comida também E agora eu vou comer Porque a gente tem muito coisa pra fazer ainda E eu vou pra igreja hoje Gente limpei tudo ó Cozinha limpinha Botei uns ovos ali que eu vou fazer um bolo agora Mas limpei tudinho Arrumei aqui também o armário ó Ficou bem organizado A geladeira eu tive que colocar a panela gente Mas de qualquer forma ficou organizadinha Comprei ovo ali ó E comei a sala A única coisa que eu não fiz gente foi dobrar aquelas roupas ali ó Eu vou mostrar não que tá cheio de calcinha Mas tem umas roupinhas ali que eu não dobrei Não dobrei as roupas ali porque demora Demora demais E eu já tô sem tempo Na verdade tô muito sem tempo real Então eu vou fazer o bolo agora Gente eu não ia fazer não Mas eu vou fazer o bolo Vou deixar enquanto fica aqui no forno Enquanto fica aqui assando Eu vou cortar minha unha Vou tomar um banho Já dei um banho na Laura Lavei o banheiro também Lavei banheiro Limpei tudo, limpei a casa todinha, limpei até a varanda Tirei a roupa do varal né Só tá pra dobrar Aí lavei o banheiro Aí já dei um banho na Laura Que a Laura, gente O cabelo da Laura tava muito alinhado E é mais difícil na hora que a gente vai sair O mais difícil assim é o cabelo da Laura Que ele é crichadinho né E aí eu tenho que ajeitar ele Aí a gente tá tudo pronto Tudo organizado Graças a Deus Eu vou só fazer esse bolinho Porque quando chegar Se eu não quiser jantar né Ah já tem janta pronta né Já tem estrogonofe, arroz E feijão E se eu chegar e não quiser jantar né Tem o bolinho pra gente comer E pras crianças também né Então eu vou fazer aqui o meu bolinho Gente, a primeira coisa que eu coloquei aqui na batedeira Foi margarina e ovos E agora eu vou bater Ou margarina e açúcar Gente, desculpa 4 colheres de margarina Uma e meia xícara de açúcar Tá bom? Eu peguei essa receitinha desse bolo Lá no canal do Menino Prendado Tá bom? E aí eu vou bater aqui Vamos testar E coloquei 4 ovos aqui Mas é que eu vou colocar depois Primeiro vamos bater isso aqui Pronto gente Agora eu vou batendo E colocando um ovo de cada vez Tá bom? Não dá pra mostrar pra vocês gente Porque eu tô segurando o celular Gente, eu fiz tudo errado Fiz a sequência tudo errada Mas vai assim mesmo Já bati aqui as coisas Agora eu tenho que colocar farinha de trigo e leite E aí eu vou peneirando a farinha de trigo E batendo devagarinho Tá bom? Já coloquei aqui São 3 xícaras de farinha de trigo E uma e meia de... Não, 150ml de leite Tá bom? Aí eu tenho que colocar aqui dentro E batendo gente O Nicolas aqui me ajudando a passar margarina na forma Né Nicolas? Dê Bem bonito Só embaixo Tá? Gente, eu já bati Ó A massa ficou bem bonita E aí eu coloquei raspa de limão Tá bom? Porque eu vou fazer o recheio de... Um mousse de limão Pronto Agora eu vou só colocar o fermento E vou pôr lá na... Só pôr o fermento agora E vou colocar na forma Gente, olha eu aqui O espelho todo arrebentado Mas eu coloquei Gente, olha o casaquinho Vai ficar assim mesmo Manchado Parece que ele é manchado, né? Mas eu vou assim mesmo Eu tô pronto pra ir pegar Gente, correria O bolo saiu agora Tô com esse vestido aqui comprido E eu botei esse casaquinho aqui Porque o meu braço ainda tá bem machucado E aí, né? Se for levantar a mão Eu tô com vergonha Dá bem? O Nicolazinho... O Nicolazinho tá dormindo Eu vou colocar roupa nele E a gente vai lá Porque já faz 20 minutos 10 minutos Já tô atrasada 10 minutos já Que já são 6h40, né? E começa 6h30 Mas é isso, gente Tô prontinha E bora lá Eu tenho que estender roupa Mas eu vou estender quando eu voltar Gente, chegamos O bolo já saiu aqui, gente Obviamente Antes de ir pra igreja Eu já tinha tirado Já tá... Acho que tá morninho ainda Desenformar esse bolinho Pra poder botar uma caldinha, né? Não é calda não, gente É cobertura Peraí, Nicolaz Gente, esse bolo ficou grande É que o bolinho doce É... Desculpa, Laura Ó... Gente, ficou lindo Eu só vou tirar essa parte aqui, gente Porque como ele fica lá em cima, né? Dá uma ressecaidinha Gente, que bolo perfeito Olha isso, gente Parece uma esponja Tão macio Olha isso Perfeito Eu vou colocar as quantidades de coisa que eu usei, né? Vocês viram que eu baquei primeiro a margarina Com açúcar Depois coloquei o ovo Aí coloquei a farinha, né? O leite E o fermento Aí eu tirei aqui, ó Esse pedaço Aqui ele acaba ficando um pouquinho ressecado, né? Em cima Mas aqui, ó Tá molinho, gente Meu Deus Tá muito perfeito Agora eu vou fazer o moussezinho Pra jogar aqui em cima, tá bom? Gente, que bolo lindo Acho que precisa... Olha isso Não precisa... Perfeito Não sei explicar pra vocês Parece uma almofada Oi Calma Pegou um pedaço, gente Muito bom Eu botei o limão Então ficou um bolinho de limão Tá um gostinho de limão Maravilhoso A gente tá me ajudando Coloquei um leite condensado aqui dentro Gente, esse bolo Tá? Vocês não tem noção, não Vocês não tem noção Eu vou fazer esse bolo Com certeza, gente Recheado Com leite ninho e morango Com certeza Filho, cuidado pra não arder sua mão, tá? Que isso aqui arde a mão Tá bom E aí eu vou colocar só limão aqui, ó E vou mexer, tá bom? Que ele vai virar um mousse Agora é só mexer o moussezinho Mamãe Oi Pode entrar Pode entrar Ai, tá doendo a minha mão Oi Quer comer, não? A titia trouxe uma surpresa A titia trouxe uma surpresa O que a titia trouxe? Que isso? Surprete Então, mamãe, você vai comer agora e depois já janta Vê como é Não, tem que esperar jantar, tá bom? Aí quando a gente jantar você pode comer, tá? Gente, já coloquei aqui, ó, o moussezinho E aí Coloquei granulado também As crianças, né, gente? Olha a bagunça que ficou Mas ficou maravilhoso Que bolo gostoso Eu nem sei explicar Ficou muito, muito bom, gente Muito fofinho Aí depois a gente vai provar que vai ser moussezinho, né? Mas aí eu vou esquentar já Pessoal, voltando aqui pra dar tchau pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gente, tudo bagunçado Cheio de coisa pra fazer Mas tô finalizando aqui o vídeo, né? Já pra renderizar Pra postar logo, tá bom? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue lá no Instagram E é tipo as notificações Pra você não perder nada Um beijo Fiquem com Deus Tchau